Muito bom dia, meus irmãos, iniciando mais um dia, porque é 5 da manhã, primeiro com o tempo de meditação na Palavra de Deus. E agora, deixando para vocês um texto, antes de eu começar o meu tempo de oração, eu quero já deixar para vocês um texto bíblico, que é no Salmo que nós lemos ontem, aqui, considerando a segunda parte do Salmo, Salmo 3, verso 5, que diz assim, Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Ontem falamos sobre deitarmos em paz, dormimos em paz, agora é sobre o acordar com a consciência de que estamos sustentados por Deus, guardados por Deus. Então, bom dia para todos vocês, que Deus abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, saiba que quem nos sustenta é o nosso Deus. Então, acordamos para mais um dia, vamos passar um tempo de oração agora, te convido a orar também, obviamente, quando eu colocar no ar esse vídeo, ele está sendo pré-gravado, ao colocar no ar, eu já estarei alguns minutos em oração, mas vai haver tempo para nós orarmos juntos, se você quiser se levantar, despertar e orar juntos, vamos orar juntos. Eu só não vou transmitir ao vivo a oração, porque esse tempo é uma oração mais privada, para evitar também que as pessoas comecem a interpretar e achar que eu estou sendo como os fariseus e hipócritas que transmitem a oração ao vivo, para mostrar para o povo que está orando. Você sabe que é um tempo de oração, é um tempo de despertar para orar. Quando for logo à noite, logo à noite, vai ser a nossa reunião de oração. Aí sim, é uma oração ao vivo, eu vou transmitir ao vivo, porque é o momento em que estaremos todos orando juntos aí, mesmo o horário de antes, oito horas da noite nos Estados Unidos, nove horas da noite, hora do Brasil, mas nós vamos estar orando junto. Então, nesta manhã, um bom dia a todos vocês, que Deus abençoe, sabe que quem nos faz repousar com segurança é Deus, quem nos dá segurança é Deus e quem nos vai dar esse dia de muita benção é o nosso Deus. Então, a todos vocês, um dia muito abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, outro detalhe, aquele pedido de sempre, não esqueça de inscrever-se no canal. Ainda preciso mais cem assinantes para que eu possa transmitir ao vivo. Então, isso que eu estou gravando para depois publicar, eu ainda não posso fazer ao vivo, porque ainda faltam mais cem assinantes aí para inscrever-se no meu canal, para a gente poder estar indo ao vivo. Se você não tem uma conta no YouTube, alguns estão tendo problemas. Se você não tem a conta no YouTube, você tem que abrir a conta no YouTube para poder assinar, tá bom? Mas agora vamos lá buscar a presença de Deus e agradecer a Deus pela noite que passou, pelo novo dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.